O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, presta atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais e aquele que não tem será tirado mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que nós acabamos de escutar nos fala dessa motivação de Jesus para sermos testemunhas da sua palavra. Por isso que ele diz que uma lâmpada acesa não tem que ser colocada debaixo de uma cama ou debaixo de uma vasilha, mas essa lâmpada tem que ser colocada no candeeiro para que todos vejam e que todos também sejam iluminados por essa luz. Mas claro que essa luz, querido irmão, tem que ser acesa nos nossos corações. Porque se a luz não está acesa, se nós somos lamparinas apagadas, nós não temos nenhuma utilidade. Então, primeira coisa, nós temos que deixar Jesus acender mais uma vez a lâmpada do nosso coração. Eu não vou muito longe para explicar isso, é só nós lembrarmos do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, ele desceu como língua de fogo. Ali o coração dos apóstolos, que eram lamparinas apagadas, se tornaram lamparinas acesas. Ou seja, queridos irmãos, nós recebemos o Espírito Santo pelo nosso batismo, mas talvez com o tempo esta chama, este fervor foi apagando por vários motivos. Talvez porque eu me decepcionei com Deus ou com a igreja, fui me afastando e com isso eu fui deixando de rezar e o meu coração foi esfriando. Eu fui perdendo a chama do fervor. Claro que o Espírito Santo permanece em nós, porque nós somos batizados, mas ele quer encontrar em nós um espaço para reacender em nós essa flama. Por isso que esta missa seja para nós este grande encontro com Jesus ressuscitado para que ele mais uma vez derrame sobre nós o Espírito Santo. Porque se nós não formos lamparinas acesas, o nosso testemunho não vai converter ninguém, o brilho do ressuscitado não passará por nós e Jesus está insistindo para que nós sejamos lamparinas acesas, colocadas no candeeiro para iluminar os passos das pessoas que talvez estão vivendo momentos de trevas, de dores, de sofrimento. O mundo, queridos irmãos e irmãs, espera o nosso testemunho, ou seja, o nosso amor, o nosso bom exemplo, o anúncio do Evangelho que nós temos que anunciar, mas tudo isso passa por um coração que pega fogo, um coração que é uma lâmpada acesa. Então nós queremos pedir essa graça, porque nós, católicos, acreditamos e muitas das vezes nos orgulhamos que temos a presença real de Jesus na Eucaristia, coisa que não existe em outro lugar. então ao receber Jesus na Eucaristia, nós possamos dizer Jesus, acende a lâmpada do meu coração, dá-me o fervor do teu Espírito Santo para que eu, tendo esse encontro contigo, recebendo todo o teu amor e toda a tua graça, seja testemunha no mundo de hoje, possa brilhar a tua presença lá onde eu estou, lá na vocação que tu me deste, seja no matrimônio, seja eu como padre religioso, seja como um bom profissional ou estudante, eu tenho que brilhar a luz de Cristo. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Padre Pio, este homem realmente foi um candeeiro inflamado pelo Espírito Santo. quando nós olhamos o Padre Pio, ele é um milagre, quantos milagres ele realizou, ele tinha o dom dos milagres, quantas curas, era cego curado, era aleijado andando, era morto ressuscitado, um certo dia uma senhora foi levar o bebê dela para que o Padre Pio pudesse abençoar, porque o bebê estava muito doente, então o trajeto era muito longo, que ela entrou no trem com o bebê e o bebê morreu no caminho, ela pôs o bebê dentro da mala e mesmo assim, desesperada, ela chegou diante do Padre Pio, o Padre Pio já sabia que o bebê estava na mala, ou seja, a palavra de ciência, ele sabia, quando ela tirou o bebê da mala, ele tocou no bebê e o bebê ressuscitou. Milagres que o Padre Pio realizou porque ele foi realmente uma luz que pegava fogo, que iluminou o caminho de tanta gente e que no céu ele intercede por nós também. E quando nós olhamos o Padre Pio com tantos milagres que ele realizou, isso ajuda, porque o Padre Pio é do nosso tempo moderno e é comprovado todos os milagres, isso ajuda a compreender tantos outros milagres dos santos, da história da igreja, Santo Antônio, São Francisco e tantos outros, porque todas as vezes nós temos a desculpa de dizer, ah não, isso é a história do passado, mas o Padre Pio é do tempo moderno que foi comprovado os milagres, mostrando assim que sempre na história da igreja, Jesus ressuscitado agiu e continuará agindo. Então, queridos irmãos, olhando o exemplo do Padre Pio que possamos nesta Santa Missa, termos o desejo também de sermos lâmpadas acesas, corações queimando do fogo do Espírito Santo para sermos também testemunhas de Cristo nos nossos tempos atuais que está vivendo tempos de trevas e que anseia o testemunho, o brilho de nós cristãos para que encontre o caminho da salvação. Amém. Amém. Amém.